Olá a toda a gente, sou a Carol. Como estão? Vou contar-vos uma coisa. Estava aqui sentada a decidir o que vou vestir porque vou sair com as minhas amigas e escolhi uns calções. Vocês também estão cansados dos vossos velhos calções, não é verdade? Tive uma ideia. E se os personalizarmos e os tornarmos um pouco mais especiais? Sou a Luna, DIY DIY. Vai dizer-vos o que fazer. DIY. Sigam as instruções com cuidado. Vais precisar de um par de calções velhos, fio encerado de três cores diferentes, contas coloridas, fita bordada para as costuras e bolsos, cola para tecido e tesoura. Passo 1. Peda um adulto para descozer um dos bolsos de trás. Dobra a ponta descozida e cola com a cola para tecido. Passo 2. No outro bolso, corta a fita bordada e cola na diagonal. Passo 3. Corta a fita do comprimento da costura lateral, mas deixa-a um pouco mais comprida do que os calções. Corta o excesso em tirinhas. Depois, cola por cima da costura. Passo 4. Corta 4 fios de cada uma das cores. Dá um nó numa das pontas e cola os fios à mesa de trabalho. Entrelaça os fios e faça uma trança simples. Termina a trança com outro nó. Passo 5. Insere uma conta em cada grupo de fios da mesma cor e termina com um nó. Passo 6. Passa a trança de fios pelas presilhas dos calções e a transformação está completa. Uau, inacreditável! Estão irreconhecíveis! Transformaram-se em algo especial, colorido, divertido. E o melhor é que foi feito com as nossas próprias mãozinhas. E vocês também podem criar os vossos próprios calções coloridos, divertidos e irreconhecíveis. Não percam o próximo tutorial. Sou e Luna, DIY 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 DIY. Sou e Luna. Novos episódios no Disney Chat.